Possivelmente se você chegou até esse vídeo, você tá buscando mais informações sobre o TikTok Company, né? Sobre o app, né? Sobre o aplicativo do TikTok Pay, onde você ganha dinheiro assistindo vídeos no TikTok. Eu estou usando o aplicativo, tá? E hoje eu tô gravando esse vídeo pra ajudar mais pessoas que têm dúvida sobre o aplicativo, se realmente dá pra ganhar dinheiro com o TikTok. Vou contar a minha história pra vocês de como eu conheci esse aplicativo e hoje, né, vivo exclusivamente do TikTok Company. E o site oficial pra você comprar o método original, né, pra você conseguir ganhar dinheiro no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra ficar mais fácil pra vocês. Eu conheci o TikTok Company através de um amigo meu que me indicou, porque eu estava numa situação muito difícil, eu estava num emprego que eu já não estava aguentando mais, estava dando conta e o emprego também, eu já não estava gostando do emprego, estava me deixando doente, eu queria sair daquele emprego. Mas eu tinha muito medo, né, de não conseguir outro trabalho, porque a gente sabe que está muito difícil de viver aqui no Brasil, né? A situação está difícil, as coisas estão caras, devido à pandemia também, né, subiu tudo o preço das coisas, está difícil de arrumar emprego. E eu estava procurando maneiras de ganhar dinheiro através da internet, porque eu não podia se pedir conta e eu precisava de uma renda extra. E comentando com um amigo meu, ele me indicou o TikTok Company, que estava ganhando dinheiro, né, através do aplicativo do TikTok Pay. Tirando em média 3, 4 mil reais por mês somente através do TikTok, né, assistindo vídeos. Porque grandes empresas, grandes influencers contratam, né, o TikTok, o aplicativo do TikTok Pay, para assistir os vídeos dele. Porque quanto mais visualizações eles tiverem nos vídeos dele, os vídeos deles serão recomendados para o TikTok. Então eles ganham, né, com isso, com milhares de pessoas assistindo, porque essas plataformas funcionam, quanto mais tiver gente assistindo, mais a plataforma recomenda aquele vídeo da pessoa. Então pra eles é interessante, né, que muitas pessoas estejam assistindo os vídeos de forma simultânea. Então eu resolvi comprar o método TikTok Company, assisti todas as aulas e comecei a colocar em prática, né. Mesmo no meu serviço, eu deixava o vídeo lá rolando e, fez, eu consegui tirar 500 reais. Aí eu me empolguei e comecei. Final de semana eu nem saí de casa, fiquei sábado e domingo assistindo os vídeos. Comprei um outro celular para poder assistir vários vídeos, assisti um notebook também. E no segundo mês eu já consegui tirar mais do que eu já estava ganhando na empresa. Eu consegui tirar 1.800 reais. Aí no terceiro mês eu já consegui tirar 3.000. Foi onde eu pedi conta do meu serviço, né. Eu pedi conta, por mais que ainda esteja morrendo de medo, eu vou pedir conta. E estou vivendo hoje, né, exclusivamente do TikTok Company. Mas até então está dando muito certo para mim. E eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas se realmente funciona, se vale a pena. E eu resolvi gravar um vídeo, né, para falar que realmente funciona, vale muito a pena. Para ajudar mais pessoas que também estejam em uma situação difícil e estejam precisando ganhar dinheiro. Mas eu também estou gravando um vídeo exclusivamente para deixar um alerta, tá. De golpes que eu estou vendo aqui na internet. Porque eu estou vendo muitos sites aí dizendo que é do aplicativo TikTok Pay, TikTok Company. Então assim, tome cuidado, tá. Que eu vejo muita gente caindo em golpe, comprando o método errado e não estão conseguindo ganhar dinheiro. Então é muito importante que você compre no site oficial. Para você não correr o risco de cair em algum tipo de golpe e perder seu dinheiro, tá. O site oficial onde eu comprei o meu, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para ficar mais fácil para vocês, tá. Nesse site eu garanto que você vai receber o método original. O método que vai fazer, ajudar você a ganhar dinheiro através do TikTok. E se você gostou desse vídeo, deixe teu like. Deixa um comentário se caso ficou com alguma dúvida que eu vou tentar responder todos vocês. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.